É a fonte do funk, tá bom? Cê neurose, olha nóis de novo aí Mas agora pode copiar Porque o Alaceneca é o cria É o cria que vocês copia Caralho, hein? Ei, Murilo Azevedo, já veio? Caralho, já veio outra E aí, Bruno Bravo? E aí, Bruno Bravo? Manda ela atacar Taca Manda ela atacar Taca Vai na movimentação Vai na movimentação Taca 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 No Bocetão Taca Taca No Bocetão Taca No Bocetão Tá chamando atenção Esquentando o paredão Taca Taca No Bocetão Ai, novinha Da por centó de mel Fica do quadro pinando Ficando pata, vinando nessa bunda, virando o olhinho Toma treu, toma, toma, toma treu Ficando pata, toma treu Vira o olhinho, toma treu, sentando gostoso Toma treu Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir geral Piranha, toma pau Piranha, toma pau Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir geral Piranha, toma pau Piranha, toma pau Piranha, toma pau Toma pau, toma pau Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Faz uma nova Não adianta copiar Porque o Alaceneca é o cria É o cria que vocês copiam E aí, Bruno Bravo Manda ela tacar Vai dar movimentação Vai dar movimentação Tá tacando Tá tacando Tá tacando Tá tacando Tá chamando atenção Esquentando o paredão Tá tacando Tá tacando Ai, novinha Dá por setor de mel Fica de pós do final nessa bunda Virando o olhinho Toma treu Fica de pós do final nessa bunda Virando o olhinho Toma treu Toma, toma Toma treu Toma a danana Toma treu Toma, toma Toma treu Fica de pós Toma treu Vira o olhinho Toma treu Sentando gostoso Toma treu Quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir geral Mais uma nova não adianta copiar Porque o Ala Sereca é o cria É o cria que vocês copiam E aí Bruno Bravo E aí Bruno Bravo Mandela tacar Esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk Toma, Mandelão Pra elas, só pras maldita